Eu sei que estou um tempinho sem fazer vídeo, mas agora a gente vai fazer o vídeo, eu acho que do Comic Bakery, que é um jogo que você está como se fosse um chefe de cozinha. Espero, né? Estou aumentando aqui um pouquinho o som. E por algum motivo você está cheio de baixininho na nossa confeitaria. O que é muito antigênito. O seu objetivo é levar pão para as crianças famintas. A gente tem que levar no mínimo quatro pães. Pronto, vou conseguir quatro. Pronto, isso é a quantidade mínima para você passar de fase antes que o caminhão chegue lá e vá transportar os croissants. Mas, claro, se eu puder fazer mais quatro pães, não vá arrumar. Mais ponto. E está essa musica no fundo. E aí, vai partir, vai partir. Partiu. Bom, agora eu vou para a segunda fase que eu acho que ele faz bolos. E aí, vai partir para a segunda fase. Cara, esse jogo é isso. Assim, os jogos possuem um grande... Podia ter limitações, pixels, mas sei lá. Parece uma palavra japonesa de Tukoro. Coração, sei lá. É um jogo que tem alma. Isso é um pouquinho filosófico. Ah, é. Além dos pães que eu tenho que produzir, eu tenho que ter vidas. Caraca, gente. Assim, o jogo é legal, mas a ideia dele, você ter guaxininhos numa confeitaria é só falta de higiene. Não sei, já sei que os jogos vão ser ratos na confeitaria, mas... O pessoal deve achar pelo no pão. Ele vai vindo, vai dar uma rava, agora eu mando. Ah, eu vou 4, 4, 4, 4, 4. Pelo menos já garanti que passar de fase, eu vou. Vai partir, vai partir, vai partir. Espera, tem mais dois. É quando dá cinco horas ali, ele para o jogo e tenta. Bom, como mais uma vez eu vou jogar até eu perder. Equivalmente depois de... Cara, eu não estava conseguindo passar nem a primeira fase desse jogo. E agora... Terceira fase. Ah, lembra a gente de conhecer essa música. Tô sentindo que parece que tem um lance que os Ares não viam e o coração não sentem nesse jogo. Porque eu acho que eles só atacam com o pão quando eu tô vendo o pão. Padaria fechada, pois se encontraram muito pelos e ovos de guaxinim nos pães. Valeu pessoal, obrigado. Espero que vocês tenham lembrado e gostaram desse jogo. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.